Olá, salve galerinha, bem-vindos ao canal de verdade, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E galera, vamos a mais um reato de Love Bytes aqui no canal. Vamos reagir ao som hoje. Swank, Swank Song. Five of a King. Galera, eu tenho escutado tudo da Love Bytes aqui com vocês, tenho dividido aqui com vocês o canal. Tudo que eu tenho ouvido da Love Bytes eu tô ouvindo aqui com vocês. E cara, é uma das melhores, se não... Cara, Love Bytes e Baby Metal pra mim tá ali, mas a Love Bytes é mais que a Love Bytes é uma pegada a mais que eu já tô acostumado, né? Eles misturam muito o Metal tradicional, o Thresh Metal, o Heavy Metal tradicional e o Metal Melódico também. Vamos dar uma ligada nesse som que indicaram aqui no canal, foi a indicação dos seguidores aqui. E se você quiser que eu reage a algum outro som, alguma outra banda, é só deixar no comentário aí. A gente coloca na fila e tá sempre buscando reagir aqui pra vocês o mais rápido possível, beleza? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react. Deixe seu like, sua inscrição, ativa o sininho e compartilhe com o seu amiguinho. Já puxaram o tradicionalzão de cara, já pessoal. Um dueto lindo. Já tá no hard. Um dueto lindo. Um dueto lindo. Um dueto lindo. Um dueto lindo. Tentando a tua alma Unibir a teatro No death is come to a You shall not be smart You can't ever Ratchet e a lobe You are the place to fall Fletcher e glaring Till the end of time Ah, pegando as otas boas Muito boa a vocal Mano, olha que hardzão Mano, essa não Cê é louco É maravilhoso Música Caralho, tô ouvindo um piano, mano Mano, essa baixista tocar tudo no dedo, ela é muito fodida, véi Nossa, que timbre lindo de solo Música 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 Uau, uau Nossa, chega é pior Caralho, a mina tá destruindo no piano Música Mano, tô arrependo até agora Caralho, a mina tá destruindo no piano Música 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 Caralho, a mina tá destruindo no piano Caraca, velho Love Bites Swank Som E vamos às considerações Velho Sem brincadeira Eu acho que é o som Que mais me arrepiou delas Que mais me arrepiou delas até o momento E tem uma pegada Cara, eu percebi que tem uma pegada muito séria Cara Assim, tipo De todos os outros sons Que eu ouvi delas Tavam mais descontraídas e tal Tem alguma coisa na letra Depois eu vou pegar a letra pra ver Que a mensagem Ela é mais forte, cara E o som é muito forte Cara, todas as linhas ali Misturaram hard com tradicional Com melódica Os solos de guitarra lindíssimos A vocal também Foda Baixista Batera E cara, que final foi esse No piano, meu irmão Que me arrepiou Tudo aqui, cara Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Cara, sem brincadeira É um dos sons mais bonitos Que eu ouvi delas aqui Que eu ouvi ultimamente Muito bonito, cara Eu fiquei em choque aqui E é isso, cara Se você gosta também desse som Se você gosta da banda Deixa seu comentário aí Se você puder Compartilha com seus amigos Aqui o canal Divulga o canal Para me ajudar A chegar aos Mil inscritos Que é o meu primeiro passo Para monetizar o canal aqui Galera, muito obrigado mesmo A gente está crescendo muito rápido Valeu E se Se você puder Deixe seu like Descrição e ative o sininho E compartilhe Com a galera Isso daí Que foi animal Esse som tem que ser perpetuado Galera Valeu, obrigado Até o próximo